Só vem quem é Bahia Só vem pro jogo hoje em Recife, quem é Bahia Só o setor de rádio, fica em casa É triste, fica É triste, é triste Trovoada, o caralho da classe Olha lá, tá em Recife, hoje em Bahia, no hotel Gosto de verão Aí ó, chuva desgraçada Meu irmão, tá todo mundo aqui E ali a entrada da ilha É meu povo, é muito amor mesmo Ó, chuva absurda Pra entrar aqui Mas já estamos aqui na ilha Vambora Chegamos Chegamos depois de enfrentar um Um tsunami, um dilúvio Se não ganhar hoje Olê, olê, olá Ó, pra quebrar Palpito Palpite hoje A favela aqui E o fichão de 2x1 do Bahia 2x1, Bahia leva gol Já te falo Bahia leva gol 2x1 do Bahia Mantém o meu palpite E você, você é 2x1 1x0, velho 1x0 1x0 gol E o fichão de Everaldo Hoje é o fichão de Everaldo Hoje é o fichão de Everaldo Hoje é o fichão de Everaldo Foi, bora Aí a galera chegando Vai ter uma chuva absurda Hoje, meu amigo Vambora Meu povo Marcos Felipe Na direita a Borela Zaga Marcos Vitor E Raul Gustavo na esquerda Rian Chaves não foi nem relacionado Hoje E teremos a estreia de Cauli Cauli vai estar no meio campo Junto com a Cevedo E Miquel Na frente Caique, Jacaré e Everaldo Vamos que vamos Né O time bem mexido É uma crítica frequente De não ter uma sequência Com a equipe titular Eu também quero isso Queria ver Acho que é importante Mas enfim Caiba tem suas convicções Vamos acreditar que vai dar tudo certo É o difícil Complicado O esporte Na medida do possível Está bem na temporada Mas vamos que vamos Olha que grita Fudinho da bola Isso é o final Não tem nada Olha que inscabe Nem bateria Nem bateria 기를 Brata Rio Larida Rio Barra Parra Carra Parra Parra Bahia, Bahia, Bahia. Mais um, mais um Bahia. Mais um, mais um título de glória. Mais um, mais um Bahia. É assim que se resume a sua história. Somos a tua tricolor, oh, oh. Somos a voz do campeão. Somos o povo clamor. E quem nos vê sem vibração Vamos avançar em esquadrão Vamos a mais do vencedor Vamos conquistar mais um tempo Bahia, Bahia, Bahia Vamos avançar seu alento Bahia, Bahia, Bahia Boa, duro Solta, homem Boa, boa, boa Falta, falta Falta O jogo está feio, tem que estar muito melhor Tu é doido Bahia já não está vendo isso tudo Esse poste também já não é isso tudo Gramado assim Filho, vira o rosto não Vai, duro, é isso Meu irmão, é baba É baba É baba Vai desgrama, meu irmão Só para lá Top, massa Começou bem Vermelhão na cara aí, olha lá Vermelho para Rion Afilou o último homem Amém para ficar lá Bem evoluindo, bem Mas afilou Barreira Barreira Mais uma palha de Marcos Felipe Três aletas do poste Só no primeiro tempo E Bahia, Colômbia Olha a merda Cadê a bandeirinha? E aí, pai Se não o trabalho é lá, né? Boa bola Que isso, velho Golaço Vai, vai, vai Vai, vai É, meus amigos Vai começar o segundo tempo Agora Bem exagerado já para o esporte O jogo do Bahia é muito abaixo É verdade que Tudo partiu daquele vacilo De Rion, da expulsão Na falta, saiu o gol Mas estruturalmente O time está deixando Muito a desejar, velho Eu tenho falado isso há um tempo Por mais que acredite Em um projeto Tem a ciência Que é necessário ter paciência Na hora de pai Vai botar um meio Um meio, né? Entrosado Para os caras começarem A ganhar tempo de jogo Se não encaixarem E a coisa começa a fluir A gente já está aí Sei lá Décimo terceiro jogo Décimo quarto jogo da temporada E o Bahia ainda não tem uma identidade Está faltando isso Está faltando dar uma resposta Vai embora Bora para o segundo tempo aí É o Bahia acima de qualquer coisa Vamos embora Começou o segundo tempo Seja que Deus quiser Vai na cagada Vai na cagada Na cagada Agora vai Na cagada Gol de bicicleta David Duarte Que isso A bola A bola nem subiu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus A bola nem subiu A bola nem subiu A bola nem subiu Obrigado. 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 porque a gente entende que existe processo, mas passar por esse fico em vergonha sequencialmente não pode ser aceitável, não pode ser visto com normalidade, de jeito algum. Acabou, já fui, tchau.